O Dia Mundial da Propriedade Intellectual é uma data a celebrar à escala global por todos os inventores, criadores e empreendedores. No ano passado, falámos de uma forma especial aos jovens. Este ano, a Organização Mundial da Propriedade Intellectual propõe como tema Propriedade Intellectual e as Mulheres, acelerar a inovação e a criatividade. E por isso, a nossa mensagem é dirigida a todas as mulheres que poderão ajudar ao processo de transformação do nosso país. Acelerar a inovação e a criatividade está no ADN de todas aquelas que querem fazer da propriedade industrial com o motor da sua força. Um estudo recente do Instituto Europeu de Patentes aponta que o nosso país, Portugal, tem a segunda maior porcentagem de mulheres inventoras diante dos Estados-membros daquele Instituto. Mas sabemos que podemos ir mais longe em todas as modalidades de propriedade industrial. No INPE, estamos de portas abertas à propriedade industrial do feminino, alinhados com o Objetivo 5º da Agenda das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Ser mulher significa gerar vida. E é com esta simbologia que queremos celebrar este ano. É por isso que o nosso objetivo é incentivar as mulheres a protegerem na propriedade industrial as soluções inovadoras e os produtos criativos que seguramente conduzirão a um melhor ADN.